Salve, rapaziada! Fio de uma peste! Pô, eu começo a gravar o vídeo e ela começa a fazer barulho, hein, mano? A sorte é sua que tá com o microfone aqui. Rapaziada! Hoje a gente vai testar na rodovia... A Braba. É agora. Primeiro eu tô fazendo um acerto de relação. Já fui na rodovia com ela. É a transmissão que ficou curta. Quando a gente colocou metanol e carburador, ficou curta a transmissão. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tá a bruta. Tá? Ó, coloquei as asinhas nela. Mano, comenta se não tá bonita essa CB300, rapaziada. Olha aqui que ela vai marcar no GPS, ó. Ó, coloquei o meu celular aqui. Pode ver que tá aqui o meu celular. Ó. Tá trincado, mas fununcia, ó. Tá aqui, ó. O celular tá aqui. Tá com a Nanopro aqui, a Wideband aqui, ó. Pode ver que tá aqui, ó. Vou dar uma ligadinha pra vocês verem, ó. Olha lá, ó. Ó, já liga. A bateria tá fraca, viu, galera? Tá funcionando pra gente ver a queima de combustível. Tá? Então... Tô trocando aqui a relação, rapaziada, tá? Eu, como eu tava andando com essa moto dentro da cidade... É... Eu tava curtindo na cidade, mas a gente vai ter que fazer um acerto pra andar aqui na rodovia... No metanol, né? Mota no metanol, né? E pra passar no dinamômetro. Então... A gente precisa fazer um acerto. O que que eu fiz aqui? Eu aumentei um pouco o pião. Tá? Coloquei um pião 15, ó. Vocês podem ver que tá com um pião 15, ó. Ó. O pião que tava era 14, foi pro 15. Tava com a coroa... Taca a coroa aqui, ó. 33 dente. A gente vai colocar uma coroa 31. Lembrando que a relação passe fino... Aqui eu uso uma corrente de phaser 250, 428 elo. Tá? Então a moto vai andar de... Relação coroa 31, pião 15. Certo? Eu vou lá na pista testar. Ela. E volto aqui pra vocês verem... Como que ficou... O trem. A gente vai marcar aqui no GPS. Porque o painel ele trava 180, viu rapaziada? O painel trava 180. Aí o GPS ele vai marcar aí. Vamos ver... Eu não vou deitar na moto, tá? Eu vou somente sentado mesmo. A pista aqui não tem muita baixada. E vamos ver quanto que vai dar aí. Sentadinha a moto aí. Eu espero dar pelo menos uns 180 por hora. Um 185. Tá bom demais. Pra mim tá... Tá filé, rapaziada. Motinha aí ficou show. Show de bola. Ó a cilindraiada aqui, ó. Não deu tempo de arrumar ainda. A cilindraiada chegou aí, ó. Pra gente fazer os kits do Mercado Livre. Ó. Os caras já rapelou um pouco aqui já, ó. Então eu vou trocar a relação dela aqui agora. Eu venho mostrar pra vocês como que ficou. E a gente vai colocar a GoPro aqui no cap. E a gente já volta depois. Mostrar aí tudinho. Beleza? Já volto aí já, rapaziada. Ó, rapaziada, ó. Relaçãozinha trocada. Mostra aí, Júnior. Relaçãozinha do trem, ó. 31. Ah, agora o pião lá eu fechei já. Mas pião 15. É. A gente vai pôr o celulóvis aqui, ó. O celulóvis aqui, ó. Como que faz agora pra fechar aqui, ó. Ah, você tem que rodar um treco aqui, né, ó. Ah, moleque, ó. Espera aí. Você vem soltando aqui, ó. Vem regulando, ó. Ó. Solta, ó. O bagulho é de saci mesmo, filho, ó. Ó. Pode, né? Caiu o celular lá. Fudeu, hein, mano. Na pista, hein. Se bem que ainda não vai deitar nem nada. Nós só vai abaixadinho. Só pra testar mesmo o motor como que ficou, né. Agora no carburador. Eu não andei na pista ainda, mano. Eu fui na pista lá só pra testar a transmissão, só, mãe. Pra acelerar, acelerar mesmo assim. Eu não... Não fui ainda não, mano. Meu medo desse celular... Sai não, né, mano. Rapaz, mas eu sou azarado. Olha que a tela vê como que tá. Ó. É, eu acho que... Que a pista também não tem buraco nem nada. O duro é quando a pista... 140 por hora, que é aquela data, é ótimo. O duro é quando é... É pista... Esburacada, tá ligado? É... Vou ajeitar a GoPro aqui. Vou ali pegar a GoPro. Pegar a GoPro aqui. E... Tá tudo pronto. Aqui eu já fiz o teste aqui de ângulo pra ver como que vai pra filmagem. Ficou, ó. Filé do boi. E vamos... Meter marcha, né. Acelerar porque a galera gosta, galera. Então, ó. Eu quero uma meta de 30 mil likes nesse vídeo. Por quê? Porque esse vídeo não vai ser monetizado. Não vai ter monetização. Porque não pode fazer esse tipo de coisa. Mostrar velocidade aí. Isso é vídeo de risco. Então, o YouTube não monetiza. Então, deixa uns 30 mil like pra nós aí. Pra ajudar a fortalecer o canal aí, beleza? Então, eu vou preparar as coisas aqui. E... Já volto aí com a GoPro na cabeça aí. Beleza, rapaziada? Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui na GoPro. Vamos lá. Fazer o testinho da moto aqui, né. O painel, galera, da minha moto, ele marca, diferente do GPS, tá? Ele marca um pouco a mais por causa dos pneus finos. Como a moto tem um pneu muito fino, marca a velocidade a mais, tá ligado? Então, o GPS, eu creio que vai marcar menos do que o painel. Não vou deitar na moto. Vou acelerar a moto sentadinho mesmo. Só pra gente ver como que ficou aqui. Eu já testei mais ou menos a sonda ali. Ela tá dando aí... Tá gorda, tá? Pra não correr risco de... De estragar nada no motor. Ela tá gorda. Tá andando aí de alta com 75, 76 de sonda. Ó, dá um exercício em média, mas é isso mesmo, galera, que eu quero. Ó. Mas nós que acelera, enrola o cabo, o bagulho vai, que vai da hora, rapaziada. E... Vamos ver aqui. Tomara que o celular não caia daqui, que o celular tá quebrado, mas... Eu preciso dele ainda vivo, né, celular? Não quebra, não cai não, filho. A minha saboneteira caiu daqui, galera. Tá batendo a corrente no quadro, mano. Tá fazendo um barulho infernal aqui, mano. Tem que andar muito devagarzinho, ó. Ela dá uma embolada, dá um excesso, mas tá filé do boi, rapaziada. O contagiro, a gente trocou... Colocou o CD aí aqui e não ligou o contagiro, rapaziada. Tem que fazer um esquema aqui pra ligar o contagiro. O contagiro ainda não tá ligado, mano. Pode ver que o dito tá parado, tá vendo? Vamos. Vamos ver se tá gravando aqui pra não perder o vídeo, né? E filé do boi, rapaziada. Vamos ver aí se a motinha... Se ela dá uns 180 por hora, eu já tô feliz. Tá bom demais, rapaziada. Se ela dá uns 180 por hora aí, pra mim... Tá de bom tamanho, entendeu? Sentadinho ainda. Não sei se a transmissão vai engordar ou não. Tá muito vento aqui. Tá um vento oral, vento aval. Combustido tem. Acho que tá pegando certinho a GoPro aí. Tá bonitinho. Babuí se acelera, babuí vai que vai. Vamos fechar a viseira aqui agora, né? Fechar a viseira porque... E a viseira. É a viseira que vai embora. É a viseira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa diferença aí de velocidade. Mas o GPS tá aqui pra não deixar nós mentir. E é isso aí, rapaziada. Aí o bagulho vai esquentando e o excesso come solto. E eu tô andando com a moto gorda, viu? Se eu afinar mais ela aqui, ela vai vir mais alta. Ó, o motorzinho é monstro, caralho, ó. Ó. Motorzinho é monstro, mano. Olha que motor da hora, velho. Motor top aí, rapaziada. Pistãozinho de carro aí. Vamos ver quanto tempo vai aguentar esse pistão 8.2 e meia, hein? Será que aguenta andar uns... Uns mil quilômetros, pelo menos? Se eu andar uns mil quilômetros, eu tô feliz. Tá bom demais. Eu tenho mais quatro pesos pra voltar pra arrebentar. E outra. Outra coisinha que eu vou falar pra vocês aí, ó. Essa CB300 é minha, pra quem acompanha o canal sabe. Eu acelero a CB300 porque é minha. Se der algum BO, quebrar, colar pistão, é minha, rapaziada. Então, eu não trago top speed de moto de cliente. Por quê? Porque pode ocorrer um problema às vezes, cara. Dar uma fumada na moto. A gente não sabe o que pode acontecer, entendeu? Então, deixa o cliente curtir a moto. Esse negócio de ficar pegando o modo cliente, pode ser que a gente é parado por uma viatura. Aí, acontece de prender o modo do cliente. Então, como a moto é nossa, tudo no meu nome, galera. Então, não dá nada. Se caso, qualquer coisa que acontecer com o motor ou fora o motor, a moto é aqui, entendeu? Mano, o bagulho é da hora, mano. Metanol, pra lá pra você, hein. Galera, vocês viram aí, ó. Ali onde eu fui, ele não tem baixada. É bem pouca baixada. É quase reta. E, mano, a moto ficou gorda. A relação tá um pouquinho gorda, sim. 31, 15 ficou gorda, mas... Deitado, ela vai... Ela vai vir, ela vai finar a quinta, mano. Ela deitadinha e vem... Afina a quinta, viu, rapaziada? Afina gostosinha. O bagulho é doido, tiozão. Nem segurei, ó. 192. É isso aí, rapaziada. Nossa, o cara me trancou aqui pra fora. Cor tão pesado. É isso aí, rapaziada, ó. Aí, menininho. Vai lá. Dá medo de acelerar e quebrar, mano. Falou pra rapaziada aqui. Falei pra galera aqui. A moto tá gorda. Mas a moto gorda, galera. Aí, ó. Sente não. O GPS tá ligado aqui, ó. Eu vou voltar na câmera aqui fora da GoPro, rapaziada. Rapaziada, ó. O CB300 tá aqui, ó. O GPS tá ligado, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. O GPS aqui, ó. Ligado. Opa. Ó. Aí, rapaziada, ó. Ó. Tá ligado. Aí, droga, eu cheguei. Tá vendo, ó. Vocês viram na GoPro aí? Mas caso você não deu pra ver, eu vou mostrar aqui, ó. 192 por hora aí. Certo? Ó. Aí, ó. CB300 carburada no metanol, rapaziada. E eu não... Não afinei legal mesmo a quinta, viu? A moto tá gorda. Mas tá filé, rapaziada, ó. Dá uma ligadinha pra vocês verem aqui, ó. 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 É, rapaziada. Rapaziada. Filé. Pistãozinho. 8.2 ali. Passou do... Passou no teste, não quebrou. Então, é isso aí. Tem que deixar na mão do Neguinho. Não, na mão do Neguinho, não. Pelo amor de Deus. O teste final. Não, ele não vai andar nessa moto. Tá proibido, porque ele pintou o motor de preto. Então, ele tá proibido. Comenta aí. Ele tá proibido de andar. Comenta aí, teste na mão do Neguinho. Não, não, não. Tá proibido. Ó. Deixa o like, se inscreve no canal, vê o que vocês acham. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.